A primeira reunião do ano da Comissão de Gestores dos Macro Desafios aconteceu na manhã desta segunda-feira. O objetivo da comissão é definir as prioridades das ações a serem executadas, além de controlar e avaliar os resultados alcançados. Segundo o coordenador da comissão, o juiz Hélio Pinheiro Pinto, a comissão agora conta com novos membros. O presidente nomeou uma nova comissão para a gestão dos macro desafios, que fazem parte das suas prioridades, das prioridades do plano de gestão do presidente Otávio Prachedes. O magistrado lembrou ainda que ao todo foram estabelecidos 11 macro desafios. São grandes macro desafios que a gente pretende estimular, incentivar e executar até o final de 2018. Nós elegemos algumas prioridades dentro desse plano estratégico, que é mais amplo, que é plurianual, para que a gente execute ainda este ano. Hélio Pinheiro afirmou que todo o planejamento é referente ao período de 2015 a 2020. Ele destacou os benefícios que devem ser alcançados com esse trabalho. A aproximação do judiciário com a sociedade é um dos grandes desafios nossos. Internamente, a gente quer, com isso também, ter a contrapartida e nos tornarmos um dos tribunais que seja referência na prestação judicial no Brasil. Essa é a nossa intenção, é, digamos assim, a nossa visão de futuro para o Tribunal de Justiça de Alagoas, ser um dos melhores tribunais da justiça estadual do Brasil. Então, vamos lá.